A falta de chuva começa a preocupar com relação à manutenção da cota mínima do Lago de Furnas. Atualmente, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o volume útil do reservatório está em 67,98%, com 763,7 metros acima do nível do mar. A proximidade com a cota 7,62 faz com que exista receio de que o reservatório fique abaixo deste nível. Há um ano, o Operador Nacional do Sistema Elétrico registrava apenas 20% do volume útil. A última vez que o nível esteve neste patamar foi em agosto de 2016. Mesmo longe desta margem crítica, como em 2021, o nível do reservatório tem caído diariamente. A preocupação quanto a isso é grande por conta que o Lago de Furnas banha 34 cidades, sendo fonte de renda para muitas famílias através do turismo, piscicultura e pecuária. O vice-presidente da Alago, Felipe Cariello, que também é prefeito de Carmo do Rio Claro, explicou o quanto o nível está baixando diariamente e como isso é um risco para empreendedores que dependem e investem no entorno do Lago de Furnas. A nossa economia depende diretamente do Lago de Furnas, na piscicultura, na pesca, na geração de emprego e renda por meio do turismo e também para irrigação na agricultura, que a nossa região é eminentemente do agronegócio. É muito importante que o Lago de Furnas esteja acima da cota mínima, que para nós o ideal é 762 metros acima do nível do mar. Hoje nós estamos um pouco mais do que a 763, com cerca de 68% do volume útil da represa de Furnas. E se compararmos em outras épocas, na época mais crítica, esse volume hoje está maior, maior do que a época que teve mais crítica. Mas não é o ideal, porque se nós continuarmos com este volume e nessa baixa, na proporção que está tendo, do nível da represa de Furnas, a gente está caindo cerca de 5 centímetros por dia, em média, nós vamos chegar em pouco mais de 30 dias abaixo da 762. E o que a gente pede, de uma forma geral, para que a gente tenha segurança jurídica, para que os empreendedores possam investir no entorno do Lago de Furnas, com a certeza de que a cota 762 seja respeitada, é a mudança das autorgas. A autórga é um documento que autoriza a utilização do Lago de Furnas. E hoje, essa autórga autoriza que Furnas, centrais elétricas, que o Operador Nacional do Sistema, utilize abaixo da 762, o que seria desastroso para a nossa região. Portanto, a mudança da autórga é necessária para trazer segurança jurídica a todos os municípios e a todos os empreendedores. Existe a expectativa de que a chuva venha para a região em setembro, mas os meteorologistas alertam que não será suficiente para solucionar o déficit hídrico. A justificativa é de que é preciso haver constância na quantidade de chuvas, ou seja, chover bastante por vários dias. Situação esperada somente em meados de novembro e início de dezembro.